Vamos falar agora de um bate-papo que o Sérgio Braga teve com a Desirê Brant, meteorologista, que participou de entrevista no clube do TID e eles falaram sobre o Laninha, que vem mas com pouca intensidade. Só que o que está chamando atenção para o início do ano são as invernadas, que vão poder atrapalhar um pouco a colheita em algumas regiões. O Sérgio Braga separou um trecho dessa entrevista para a gente e a gente vai acompanhar agora. Olha Braga, de acordo com o último relatório do NOA, as expectativas é que tenha a formação do Laninha, mas pelo que a gente tem observado, grande parte dos oceanos estão com a temperatura acima da média. Isso tem dificultado a instalação do Laninha. Então o Laninha está ali fazendo uma força para aparecer. O Pacífico está mais frio, ele está já mostrando ali uma anomalia. Mas ainda não dá para bater o martelo e dizer que é o Laninha. A gente ainda não tem os parâmetros do fenômeno Laninha. Deve se formar, a expectativa é que seja um fenômeno de fraca intensidade e de tiro curto. Como bem disse o João Batista Oliveira, a expectativa é que seja um fenômeno que é fraco, não vai durar muito. Então a gente não acredita numa grande influência do fenômeno, não. Talvez a gente sinta aí os efeitos, eu não diria nem do Laninha, mas do Pacífico mais frio, entre janeiro e fevereiro, quando a gente pode ter aí algumas invernadas. O que, na verdade, é até comum para a época do ano. A gente sempre tem... O risco de invernada, ele só diminui quando tem elninho. E a gente não tem o elninho, não temos o elninho, temos um Pacífico mais frio. E isso pode nos trazer aí um cenário de invernada em alguns momentos, entre janeiro e fevereiro. Música 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 Música